Música O Portal AgroLink, presente na Expo Direto 2014, conversa agora com o Wanderson Tosto. Tudo bem, Wanderson? Tudo bem. Wanderson, qual é a novidade que a Jato traz para a Expo Direto deste ano? A Jato todo ano tem trazido muitas novidades. Este ano o destaque que a gente trouxe para a feira é a Uniport NPK. O Uniport 3000 NPK, o nome da máquina, é um equipamento que trabalha com um conceito de adubação bastante diferenciado. É um conceito que envolve uma aplicação em forma, numa barra de aplicação, não é um aplicador a lanço. Este aplicador em barras trabalha com o conceito de transporte pneumático e o resultado disso é uma aplicação de muito mais qualidade e precisão. Então você tem uma faixa de aplicação bem definida, que ela é menos interferente de fatores como o vento ou de causar segregação de produto. Uma aplicação a lanço, você aplicando uma fórmula, causa uma separação de produtos muito grande, uma variação ao longo da faixa. Então esse aplicador de fertilizantes, o Uniport 3000 NPK, ele tem como característica precisão, qualidade de aplicação, que é muito importante para o produtor conseguir otimizar os seus custos no lavoura, diminuir os custos no lavoura e usar bem um insumo que hoje tem um valor muito alto na composição do seu custo. O que vocês esperam trazendo este tipo de maquinário neste ano? Eu acho que é despertar que dá para fazer algo diferente em adubação, dá para fazer algo de mais qualidade, dá para pensar em uma aplicação de mais precisão e com certeza isso vai trazer muito bons resultados em campo, resultados em produtividade, resultados em economia dos insumos e resultado na melhor gestão de toda a operação dentro da propriedade, porque é uma máquina que você, pela precisão maior, você consegue gerenciar melhor os custos, o uso de insumo e isso é sem dúvida uma ferramenta muito importante na mão do produtor. Já que você está presente desde a primeira edição da Expo Direto, o que você considera ser a maior evolução da feira, tanto para negócios quanto para vendas de maquinário? Bom, a Expo Direto é uma feira que a Rato participa também desde o início, acho que é uma feira que sem dúvida vem mostrando um crescimento ano após ano para nós em particular é uma feira muito importante, é uma feira em que a gente tem uma gama de uso dos produtos muito grande desde um equipamento pequeno tracionado por trator até um equipamento bastante grande que é o Uniport 3030 nosso, com barra de 32 metros então é uma feira que tem uma diversidade de clientes, uma diversidade de equipamentos muito grande e isso para nós é sem dúvida uma região toda e uma feira de uma importância para nós fundamental, então a gente trata com muito carinho isso aqui e sempre vem trazendo muitas novidades. Obrigada, Wanderson. E aí Abertura